Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um quadro no canal que é dedicado a entrevistar a galera que está fazendo algum rolê na cena do RPG nacional. E hoje estou aqui com o Marcelo Teles, que já tem uma longa história de atividades e produções em torno do RPG nacional. E rolou da gente aqui se juntar e bater um papo sobre o seu mais recente trabalho que é o jogo Epifania Deuses Entre Nós. Isso aí é esse que o Teles está mostrando aí na mão. Também está aqui na telinha. Também está passando algumas fotos que eu roubei lá. Eu fui stalkear o Facebook do Teles e aí eu peguei algumas fotos que pareciam ser interessantes de estar exibindo enquanto a gente for fazer esse bate-papo. Teles, diga oi aí para a galera e diga para a gente quem é você na fila do pão do RPG. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Bom, eu sou meio velho, se podem ver, pelos meus cabelos. Então eu estou aí há um certo tempo. Eu sou conhecido porque eu tenho um sitezinho aí chamado Rede RPG, que esse ano completa 20 anos. E é uma das quatro coisas mais antigas no RPG brasileiro. E na época da bolha D20 eu lancei vários livros. O Réia, Conspiração do Amanhecer. Livros de cenários que eu desenvolvi. O Crônicas da Sétima Lua. Depois eu fui autor propriamente do segundo livro. E aí acabou a bolha D20, deu aquela refluída. Eu estava trabalhando no C7L para a quarta edição de D&D quando eu me separei da mãe dos meus filhos. E aí fui reconstruir a minha vida. Eu parei com a Rede RPG acabar. E aí o Cristiano Coutinho assumiu a Rede RPG. Eu fiquei dois anos fora. E aí o Cristiano Coutinho da Conclave, eles descobriram que o board game dá muito mais dinheiro. E aí eles largaram o RPG. E aí ele me devolveu a Rede e aí eu voltei. E coincidentemente, a New Order surgiu. Estavam surgindo várias editoras excelentes. Veio essa nova, eu não digo onda, nem digo boom, porque eu acho que isso não é uma coisa temporária. É uma nova realidade do mercado que é o financiamento coletivo. Então através da ferramenta de financiamento coletivo, várias editoras surgiram. E uma delas foi a New Order. E aí num papo com a New Order eu falei, já tinha recomeçado a minha vida, eu resolvi. Falei, olha, vocês vão só lançar livros gringos ou vocês vão lançar de autores brasileiros? Aí eu falei, não, temos planos para isso. Falei, ah, eu tenho algumas ideias. E aí eu mostrei lá a lista e tal. E embora eles tenham gostado mais de uma, eu decidi fazer o Epifania. E foi, hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Porque só depois veio a quinta edição, de D&D, e aí eles pegavam o Pathfinder. Então o Epifania, como era um sistema próprio, eu pude centrar nele, terminar de resolver a minha vida e voltar com a rede, voltar a ficar atuante. E fiz muito playtest com o Epifania e finalmente... E quando a gente ia lançar, veio a pandemia, que atrasou mais dois anos o lançamento. E aí finalmente lancei o Epifania. Mas sou muito conhecido pela rede RPG, sou editor, criador do site Editor. E agora, depois de 15 anos, finalmente voltei a lançar livros de RPG para a minha total alegria e felicidade. Show. Eu devo dizer que por muito tempo eu fiquei acompanhando as notícias através da rede RPG. Principalmente naquela época em que o melhor meio de comunicação entre nós, principalmente de estados e regiões mais distantes do Eixo Rio-São Paulo, que é onde se concentrava mais a produção de RPG no Brasil, principalmente nos anos 2000, era a rede RPG, entre outros, é claro, em que eu me atualizava. Então, eu agradeço, viu? Sem você e outras, a gente dificilmente não estaria tão atualizado naquela época. Hoje já é uma outra realidade, já temos outras plataformas que ajudam a disseminar um pouco mais as informações, mas naquela época, com certeza, a rede fez o seu papel. Então, deixo aqui o meu agradecimento desde já. O que aconteceu é que isso surgiu nas redes sociais e as próprias empresas repensaram o papel, a forma que elas interagiam com o público. E aí foi a ferramenta do financiamento coletivo e isso mudou muito. E a rede está aí porque a gente soube adaptar. A gente fala, ah, não é mais a mesma coisa, porque não é para ser mais a mesma coisa. A gente redefiniu o nosso papel. Então, por isso que a gente está aí. Se você tem um termo do economia de mercado, que é o reposicionamento na marca, então a gente tem que fazer um reposicionamento, meio que fez um reposicionamento, meio que se recolocou de uma outra forma. A gente entendeu qual é o papel do site. Então, em vez de tentar concorrer com a rede social, ele usa a rede social. E em vez de tentar substituir as editoras, porque a gente faz um papel que as editoras assumiram, por exemplo, fazer PDFs, suporte ao público. A gente também dá isso, mas de uma forma diferente. A gente tem um outro papel. Foca mais notícia, foca mais em ser essa rede, ser a ligação entre todos os aspectos, todas as iniciativas do RPG brasileiro e lá fora. Vamos aproveitar que a gente já está nesse assunto de produzir jogo hoje e ontem. Tu pode compartilhar aqui conosco, assim, na tua visão, comparando com os anos 2000, que foi, podemos dizer que foi provavelmente o auge do teu desenvolvimento D20, e com hoje o Epifania e outros trabalhos que você provavelmente deve ter com vontade para também dar a realidade para ele, que comparativos você daria entre ontem e hoje? O sarrafo subiu, né? O nível da qualidade subiu, né? E foi isso que eu busquei com a Epifania. E eu estou muito satisfeito. Modéstia à parte, o livro é muito bonito, ficou muito bom. Mas eu tenho aquela coisa assim, eu posso fazer mais, só que eu fiquei 15 anos sem lançar. Então a New Order apostou, acho que ela fez bastante a parte dela. Então, assim, em relação à época D20, né? Esse é o meu primeiro livro de... Colorido, né? Todos os meus livros tinham interior preto e branco. Então, para mim, já é um avanço, já é um outro patamar, eu chegar. Ele não saiu de capa dura, porque o preço, a capa dura, encarece muito. Então, eu nem questionei a New Order, né? Inicialmente, a ideia era fazer capa dura. Mas, em compensação, ele ficou... Por não ter capa dura, ele ficou um preço muito acessível, né? Ele é só R$ 79,90. Alimentou Colorido, né? Em vez de ter o indefectível conto introdutório, ele tem uma HQ introdutória, né? Isso é um diferencial, né? Tu pode dizer o nome do autor da HQ? É o principal artista, né? Do Epifania, o Giovanni Pedroni, né? Ele fez boa parte das internas, né? E essa HQ, inclusive, me resolve a questão dos estilos, porque o estilo dele é um estilo bem de... Deixa eu virar aqui um pouquinho. É um estilo bem de HQ, né? Bem de HQ. E a capa é essa coisa maravilhosa aqui. Eu tenho outro artista que tem um estilo parecido com o da capa, né? Aqui, ó. Que é o Alonso, né? A capa é do Diego Souza. Então, ficava assim, como é que eu olhava assim, pô, o Giovanni é bom, mas não tem nada a ver com os outros, né? Como é que eu vou, né? Porque o Epifania, ele permite essa multiplicidade, né? Eu falo que ele é multigênero, porque você pode jogar... Você pode aplicar o Epifania, né? Ele é um espinha dorsal, né? Ele é uma estrutura. E você pode aplicar muitos esticionários diferentes, né? Você customiza isso, né? Segundo a mesa, segundo o mestre, segundo o grupo de jogo, né? E aí, essa HQ foi um insight que eu tive. O texto é meu, a história é minha, né? É um negócio que eu nunca pensei que eu ia fazer na vida. Um texto de HQ eu fiz, né? E digo mais, eu fiz uma coisa que eu também nunca esperava. Eu fiz um storyboard, eu fiz dois storyboards. Eu fiz um storyboard da primeira, da segunda página. E aí, a partir da terceira, eu falei, ah, Giovanni, se vira aí que... Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Eu tô querendo compartilhar aqui o link do Giovanni, ele aparece como didio.pedroni no Instagram. É ele mesmo. Pronto, eu vou jogar aqui no chat, caso a galera queira conferir. É sempre bom compartilhar os links da galera pra disseminar esses artistas bons demais. Pode continuar. E, porque eu meio que já tinha ambientado a cena, né? Nas duas primeiras páginas. Aí já tava assim, já dava pra ele assumir, né? E o storyboard até era bom, né? Porque eu, na época, na minha época, eu sou professor de música. Só que na minha época, o curso era todas as artes unificadas. Então, eu sou professor de educação artística e habilitação música. Hoje é separado, a licenciatura em música plena, né? Separou. Então, eu fiz matéria de desenho, né? E eu desenhava bem, desenho bem, né? Eu só sou muito lento porque eu nunca desenvolvi isso. Eu também sou filho de arquiteto. Meu pai foi um grande arquiteto. Então, fazer storyboard foi um prazer. Foi um negócio, assim, sensacional, né? E a história. Aí, depois da segunda página, eu falei, acho que aqui dá pra ele ir sozinho, né? E ele foi maravilhosamente bem, né? Então, a história é minha, mas a arte, cor, tudo, toda a parte artística é do Giovanni Pedrone, né? E essa HQ uniu os estilos artísticos dos ilustradores, né? E eu acho que foge do lugar comum do conto introdutório, né? E dá uma noção visual e lúdica do que é uma história da Epifania, né? Boa. Boa. Bom, agora, então, nós vamos entrar no conteúdo propriamente dito da Epifania. Estou aqui com a página da New World aberta. Vou ler aqui o textinho curtinho, rapidinho, só pra vocês se ambientalizarem junto comigo. Epifania, deuses em nós, é um RPG multigênero e sem fatores randômicos. Um RPG que não usa dados nem qualquer outro acessório que os substitua. Nele, cada jogador encarna um deus que foi aprisionado no simulacro. Uma existência mortal onde ele reencarnou por centenas de anos ignorando sua verdadeira natureza e poder. A mais perfeita prisão sem gratis. Os personagens dos jogadores estão despertando ou despertaram recentemente de seu aprisionamento. E agora querem ascender e reaver o seu lugar no multiverso. Este é o novo RPG de Marcelo Telles. Crônicas da Sétima Lua, Rei e Conspiração do Amanhecer. Criador e coordenador do Rei de RPG que será lançado pela New World através da... Bom, fiz essa aqui, essa leitura rápida. Tô jogando aqui no chat pra galera conferir o link, darem uma conferida no conteúdo. Se quiserem também já fazer a compra, né, Telles? Sim, só R$ 79,90. Boa. Então vamos entrar no conteúdo agora, Telles. Pra não correr o risco de dar eco, você me passa aí o que perguntarem. Pode ser? Claro, claro. Eu não quero abrir o tweet aqui agora. Tranquilo. Bom, Telles, agora vamos ao conteúdo. O que que te inspirou ao escrever o Epifania? É muita coisa. Na verdade é um tema que eu já venho flertando desde sempre. O meu primeiro RPG, o Conspiração do Amanhecer, né, era uma... Eu falava sobre uma sociedade secreta de humanos evoluídos que existia paralelo à humanidade com poderes manipulando a humanidade, né, os homens do amanhecer. Ele é inspirado numa HQ espanhola, né, que é Crepúsculo, nada a ver com os vampiros, né, que era exatamente isso. Só que era Homens do Crepúsculo. Como na época a gente não tinha o contato que a gente tem hoje com autores e tal, eu não posso usar Homens do Crepúsculo porque eu vou estar chupando o cara, né. Graças a Deus, porque depois veio o RPG Crepúsculo da Conclave e depois veio o Crepúsculo dos Vampiros, né. Então, falei, não, vou fazer amanhecer, né, Crepúsculo, assim, o fim de amanhecer, né, amanhecer de uma nova humanidade. E aí eu fiz Conspiração do Amanhecer. Ele foi o primeiro RPG brasileiro disponibilizado na internet, era um doc, era um doc, isso na década de 90. Eu o pus, né. E ele tinha uma coisa que era um sistema sem sistema, era um sistema muito sucinto, muito... mais do que simples, até simplório, né, focando no conflito entre as facções de Homens do Amanhecer, né. E era muito simples porque, assim, os humanos normais não resistiam aos poderes deles. Então, o pau comia nas sombras entre eles, né, manipulando o mundo com estratégias de um mundo diferente e tal. Posteriormente, eu fui lançar ele nos anos 2000, na época da Bolha da D20, mas eu lancei ele pelo sistema ópera, pela extinta Comic Store, né. Então, ali, já tinha, eu, eu, na minha infância, teve uma série de TV, da BBC, né, em inglês, chamado Seres do Amanhã, que eu fiquei apaixonado, que eram jovens, adolescentes com poderes psíquicos, né, psíquicos, né, e que lutavam contra algumas ameaças e tal. Posteriormente, recentemente, foi feita uma versão nova, americana, que só durou uma temporada, e ainda não vi, né. Então, assim, todas essas questões de poder, poder, poder vindo do indivíduo, a questão de poder no jogo, né, isso aí você junta várias RPGs que me influenciaram, curtiram como o Amber e o Nobilis, que são RPGs da mesma temática e sem fatores andômicos, mas são antigos, né. Você tem um pouco de mago, né, mage, você tem um pouco de cult, você tem uma pitadinha de Cthulhu, né, e esse tema, essa questão do poder, né, também está presente no C7L, em Cônex da Sétima Lua, então é uma coisa recorrente. E eu buscava fazer um RPG, na década de 90, eu pensava assim, eu queria fazer um RPG assim, que fosse pura interpretação, pura interpretação, né, mas ainda era uma ideia meio inocente, né, isso aí nasceu o Sistema Sem Sistema. Eu até uma vez compartilhei um trecho do DOC original, falando de Sistema Sem Sistema, você vê que era uma coisa que tem tudo a ver com os jogos índios, jogos narrativistas, né, só que alguns anos antes. E aí veio o texto do As Regras Importam, né, veio a Revolução Índia, sistemas como, livros como Fiasco, sistemas como Apocalypse Engine, toda essa reflexão índia, todos esses jogos maravilhosos e tal. E ali na minha licença sabática, né, na minha licença entre um casamento e um novo casamento, né, eu resolvi, vou trabalhar isso, vou fazer o RPG que eu sempre quis fazer, que eu ainda não tinha claro. E mesmo quando eu comecei a Epifania, eu não tinha claro como é que aquilo ali ia acabar, né, eu pensava numa arte aquarelada, né, meio changeling, eu não, sabe, eu tava tateando e tava com aquilo tudo, né, com toda essa bagagem de vida, de ficção científica, de pensamentos filosóficos, cosmológicos, né, tudo isso, toda essa maluquice minha. E aí comecei a dar forma, comecei a, né, a, 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 e aí eu acho que a grande sacada foi quando eu comecei a jogar board games, board games modernos, e eu olhei assim por alguns board games, os de estilo euro, né, tipo Game of Thrones, board games que não usam dados, não usam dados, são só escolhas estratégicas. E eu pensei assim, caramba, é, é, porque assim, os jogos sem fatores andômicos meio que foi uma coisa da década de 90 e meio que ficou ali, não foi pra frente, né, tinha algum, tinha, aqui no Brasil você tem o Dogs, se não me engano, do Tiago Jungs, né, é o Dogs, que não tem fatores andômicos, você tem lançado pela Fábio em português dos mortos, né, e, mas aí eu olhava pros board games e falava, caramba, se os board games, e não é um, não é dois, é, muitos, tem, sem rolar dado, graças a Deus, né, hoje eu não consigo jogar War, não consigo jogar War, não aguento aquela rolação de dado, eu não consigo jogar nem King of Tokyo, eu detesto aquela rolação de dado, entendeu? Então, vezes assim, se os euros, né, conseguem fazer um board games estratégico de alta qualidade, de alto teor cerebral, bombas, por que que o RPG não consegue fazer um RPG sem fatores andômicos, né, em que seja o puro narrativismo, que, né, por que não, porque, né, e aí eu vi, né, peguei o, coisa, administração de recursos, tem o, o, o Ed do, que se o nome do autor, né, que, que também tem um lance de administração de recursos, né, mas eu não cheguei a, 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 a ver, eu tenho ele, mas, não, o, o PDF dele, mas nunca parei pra ler, né, eu falei, vamos fazer administração de recursos, né, mas, são deuses, então, eles, sem gastar nada, tem que ser poderosos, e daí comecei a trabalhar o sistema de epifania, o Léo Matos, que também é um dos, dos artistas do epifania, ele também ajudou lá no início o, 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 o desenvolvimento, né, eu vou olhar aqui, porque, sabe, tem esses termos técnicos de design, né, ele criou o conceito visual, né, eu, ele esboçou, assim, a, a primeira ficha, né, eu olhei, assim, pô, coisa legal, mas, peraí, vamos fazer aqui, aí, eu, novamente, não, novamente, me meti no trabalho de design, ó, faz esse, vamos fazer esses ágonos aqui, aí fizemos a primeira ficha, e o Diego Silva fez, pegou e fez essa obra de arte aqui, legal, essa ficha, né, essa ficha, quando eu mostrei pro John Wick, numa diversão afinal, John Wick, olhou assim e falou, uau, quando o John Wick olha pra uma coisa e fala assim, uau, eu falei, ah, yes, legal, bacana, né, então, e aí o Diego Silva, ele deu a cara, aliás, ele deu a própria cara, né, que essa, essa cara aqui, é ele, ele pegou a foto dele e digitalizou, fez os efeitos e tal e criou, ele não fez só a cara dele, ele fez isso aqui tudo, ele fez o logo, né, é, é, ele criou, deixa eu olhar aqui o termo, né, que, que, eu não sou da área de design, eu sou metido à besta, né, então, assim, então, o Diego Silva, ele criou o projeto visual, né, ele criou o projeto visual, ou seja, ele transformou os meus delírios, ele deu o visual pros meus delírios, eu falei, é isso, eu falei, cara, você, você não leu a minha mente, você entrou na minha alma, cara, é isso, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero, né, e aí, partiu, é, é, finalizei o material de playtest, pus o playtest, e continuamos fazendo playtest, 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 né, com cinco anos aí de playtest, porque se é um sistema sem fatores anômicos, eu tenho que pensar em todas as possibilidades, podem acontecer, com personagens que são absolutamente poderosos, é, com certeza, com certeza, deixa eu aproveitar ainda sobre o conteúdo, eu não vou, propositalmente ainda não vou abordar o sistema, porque eu ainda tenho uma pergunta ou duas sobre essa temática, mas eu ainda quero falar do conteúdo, porque tu dizes aqui na descrição do jogo, que são deuses que estão presos em simulacros, ou seja, eles tiveram que, foram obrigados a reencarnar, quem são esses deuses, qual é a origem deles, e qual é a figura que conseguiu aprisionar deuses, tu pode revelar um pouquinho aí pra gente? Posso, e aí vem a grande surpresa, quais são os deuses, os que vocês decidirem? Ah, tu pode pegar alguns que existem na nossa realidade, ou pode simplesmente sair inventando? Pode ser mesmo, você pode pegar o panteão grego, você pode misturar os panteões, você pode criar um panteão do nada, você pode pegar os perpétuos, né? Como vai ser o seu universo de jogo? Você vai dizer, o seu grupo de jogo vai dizer, você quer fazer Deus o quê? Você quer fazer um Deus? Quer fazer o panteão grego mesmo? Zeus? Ares? Beleza. Quer inventar um panteão inspirado? E mais do que isso, você também escolhe qual, acho que eu chamei de Tom, né? Eu escrevo o livro, mas eu esqueço o que eu escrevo, né? É a idade, né? É, 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 você também diz o Tom, eles vão ser deuses mesmo? É, 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 é um jogo mitológico, né? Ou vai ser um deus meio Marvel, meio Peronomúcio, entendeu? Ou vai ser um bando de humanoides alienígenas que lá em, lá atrás fala, ah, somos deus, né? Sim. Eu gosto muito de citar um episódio de Star Trek, da Jornada Estrelas, da série original, em que a população da jornada acha uns globos onde tem umas entidades, que seriam os pais dos humanoides da galáxia, né? E tem uma frase, eu vou, no próximo livro, né? Do, 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 do Atifania, né? Que deve ser uma segunda edição, eu vou usar essa frase, né? Nós começamos a nos, a, a, a nos portar como deus, que passamos a achar que éramos mesmos, né? Então essa é a terceira opção. Então isso aí é uma escolha, o, 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 o Atifania, ele é muito customizável. Então ele pode ser vários panteões, um panteão, um panteão, um panteão. Mitológico, ou um panteão criado, ou um panteão fictício de alguma outra mídia, um, você pode usar um panteão de Forgottenham, o que vocês quiserem, o que a imaginação de vocês pensarem, né? É, eu gosto, eu gosto de usar, porque eu tive experiências muito boas com panteões fictícios, porque dá muita liberdade para os jogadores, né? E também você pode até ter, é, deuses panteões diferentes. Como é que era antes? Eles existiam no meu mundo? Como é que era? Você vai definir. E cadê o resto de cada um? Onde é que estão, né? Você tem que, você tem que mudar de pantamar para sair desse mundo e tal. E o simulacro, o que que é? O simulacro é o mundo real, ele não é a Matrix, ele não é falso, né? Quem jogou Amber, não, ele não é uma sombra, é o mundo, é o nosso mundo, né? A sua existência mortal é a sua prisão, você esqueceu que você é um Deus, você esqueceu do poder que você tem e você tá aí vivendo uma vidinha mortal, medíocre, reencarnando, né? E o que te prendeu foi o simulacro. Agora, o que é o simulacro e o que está por trás do simulacro também é uma coisa que não é definida. Eu dou algumas opções no livro e futuramente espero dar mais, entendeu? Você vai definir o que que é, né? E o jogo começa com os personagens meio adormecidos, meio adormecidos não, adormecidos e despertando. E aí a primeira coisa que vão fazer é enfrentar o simulacro, destruir o simulacro no mundo e ir galgando a ascensão até o terceiro pantamar, que é o divino, né? O primeiro, é o começo do jogo, desperta, né? Você tem a noção do que, quando você desperta, o personagem desperta, ele tem a noção do que ele é, ele tem a noção do que ele faz, do poder dele, mas as coisas não estão muito claras e ele vai buscar isso, buscar a resposta e destruir o simulacro. Teles, é inevitável, pra mim foi inevitável, fazer relações com produções que a gente recentemente se debruçou. Por exemplo, cara, isso se encaixa perfeito com os Eternos da Marvel. Cara, cai com uma luva, porque afinal de contas os Eternos são seres que foram colocados por uma grande entidade, meio que clonados, né? Dá a entender que há outros deles espalhados pelo universo. Eles sabem que eles são, sabem os poderes que eles têm e estão lá habitando entre os mortais. Pô, na hora eu lembrei. E o outro, aí realmente colocando na posição de deuses, lembrei da série American Gods, que é a galera que sobrevive enquanto ainda há uma crença sobre eles em meio aos mortais. Cara, qualquer uma das opções eu acho que cai perfeito usando a epifania. O que é que tu acha? É, eu ia até, eu ainda não assisti American Gods, eu tô pra assistir, tá na minha, na minha, na minha infinita lista de séries, coisas pra assistir, né? Porque eu não tinha Amazon, eu passei até Amazon, né? Aí, então assim, é, 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 mesmo assim eu sei do que se trata, eu sei... É, é perfeito. O American Gods é uma boa situação pra quando você desperta e você tem que, você tem que conviver no simulaco até... É, sabe, cara, até com muita epifania, né? E eu até digo uma coisa assim pra vocês, é, é... Em alguns momentos eu acho até que eles são até fracos, a epifania, alguns deuses são mais fortes do que alguns deuses. Eles, né? Aquilo é, é o domínio primário de um, de um, de alguém, vou dar todos mortais aqui que eu tô vendo, pá, entendeu? É, é bem isso, né? E vou dizer uma coisa, que eu posso dizer, né, sem dar spoiler do filme, né? Eu vi o Eterno há pouco tempo. Aquela coisa no final, que é feita, né? Né? Aquela, sabe? Aquela coisa no final, né? Pra não dar spoiler. Aquilo, aquilo é perfeito na distância do simulaco. Ah! E como, o que que eles fazem pra poder fazer aquilo, é, 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 é mais ou menos o que, é, é, é o que tem no, no, na, na campanha, na, no, 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 que eu falo, na epopeia, né? Que tem no, que tem no livro, né? Que é, é uma epopeia e, e a última parte é, 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 a última coisa, você vai, você vai destruir os pilares do simulaco, digamos assim, e no final você destrói o simulaco, você vai fazer um ritual, né? Então, assim, é muito parecido. E, 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 e é legal porque eu escrevi aquilo muito antes do, do filme, né? Então, assim, tem muito, o Eternos tem muito, 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 né? A diferença é que, é, os personagens não são como aqueles Eternos, né? Sim. Porque tem isso, aqueles Eternos são aquilo lá, né, que eles descobrem, né? Mas, tipo assim, o Thanos não é aquilo e é um Eterno, o Star Fox não é aquilo e é um Eterno. Então, né, eles são Eternos porque eles, né, não tem, não morrem, né? Sim. São imortais, né? E os primordiais da epifania são imortais, né? Eles podem, eles, eles não morrem de velhice, eles não envelhecem, né? Mas, diferente daqueles, né, eles são mais, por isso que eu disse, os primordiais são mais poderosos que os Eternos. Você, você não é aprisionado, você não é aprisionado de uma aparência, você escolhe a aparência. Entendeu? Eu confesso agora que eu já, é sempre bom a gente ter essas referências, que ajuda bastante a gente compreender como a gente pode explorar o jogo. Como tu disseste, pode ser qualquer tipo de deuses ou até aqueles que se acham deuses. Olha, temos aqui a presença da Tati Malkaven. Boa noite, Tati. Manda um beijo pro Daniel. Ela tá dizendo aqui, gente, que encontro épico. Olha aí, tens uma fama, Marcelo. Beijão. Beleza. Então, é... Essas referências ajudam muito. É por isso que eu gosto muito quando um livro de RPG vem, eu, os primeiros que eu lidei com isso foram aqueles de Mundo das Trevas, que tem aquela parte de referências, eles dizem quais filmes, quais livros, quais HQs as pessoas podem consumir pra melhorar a sua percepção e imaginação do que é a proposta do jogo. E a gente fazendo isso... Fiquei devendo isso. Fiquei devendo isso. Fiquei devendo isso. Faço isso pra segunda edição. Boa, mas aí é bom que essa entrevista tá servindo pra isso. Ajudando a galera a aumentar o campo de imaginação. Por exemplo, agora, se eu for pegar a tua epifania, já sei exatamente o que eu vou fazer de aventura. Boa. Porque assim, me perguntaram, vai ter suplemento? Eu falei... Não, a epifania é tão fininha que eu vou fazer o seguinte. Eu quero agora receber de volta tudo de todo mundo. E eu quero engordar a epifania, né? A epifania é fininha. Vamos engordar ele. Vamos aumentar as páginas dele. Vamos engordar, vamos pôr mais coisas, né? E aí, eu preciso... Eu só tenho o meu olhar viciado de autor. Eu quero o olhar de vocês. Eu quero... Então, você falou uma coisa que eu não coloquei. Eu fiquei preocupado em não fazer o conto e fazer uma HQ. E foi uma decisão excelente, né? Mas eu não pus referências, né? Você quer ver... Há um momento que você... Normalmente, numa campanha de epifania, ou numa aventura de epifania, você normalmente começa, né? Pode não ser, mas normalmente você começa... É adormecido. Você começa lá vivendo um simulacro, né? Vendo lá a sua vida falsa. E você desperta. É uma referência do que que é o... É desperta. Quem viu aí Capitã Marvel, né? Aquele momento lá, quando a Capitã Marvel voou, né? Quando ela se liberta, é exatamente, exatamente o despertar de um primordial. Exatamente, entendeu? Exatamente aquilo, entendeu? Então, mais uma referência. Então, já fica como dever de casa para a próxima edição. Com certeza. Referências. Bom, agora sim, vamos entrar no sistema. O que me chamou a atenção na proposta do Epifania é a retirada da aleatoriedade, que geralmente é representada pelos dados, mas também, em alguns outros RPGs, também pode ser representado por um baralho ou algum outro mecanismo. No caso, no Epifania, é proposto o uso e a administração de recursos. Que, dás um nome específico, eu não estou lembrado, mas são recursos, são vantagens que os personagens têm, que têm um certo limite de uso que está à disposição. Tu pode explicar para a gente como é que funciona? Por exemplo, você faz algumas coisas. Se você tem alguém, alguma coisa, algum outro ser, que se opõe a você, você vai fazer uma comparação. Tem um impasse, eu vou fazer uma comparação. Normalmente, a fluidez da narrativa do Epifania, acaba que você só faz isso em situações muito específicas e no combate. Normalmente, a própria interpretação, a própria... E o livro... Eu falo o seguinte, você tem lá o capítulo de narração. Eu falo que foi a melhor coisa que eu escrevi na minha vida de RPG. Você vai pegar coisas ali que você vai usar em outros RPGs. Vai fazer você pensar como você narra. Como você administra uma cena, uma narração. Então, assim, você faz comparação. Você pode não ganhar, você pode ganhar por pouco. Por quanto você ganha, você dá o dano. E aí, você tem recurso para gastar, para aumentar isso e dar mais dano. Basicamente, é isso. Interessante. Ou você pode esquecer a matemática e ter alguma ideia brilhante que é plausível para você resolver a cena. Eu gosto muito da solução do container, entendeu? Eu falo o seguinte, em vez de você, você está numa perseguição, tem uns carcereiros, que são os agentes de simulacro, digamos assim, atrás de você, no porto. E aí, você passa, tem um container. Você usa algum dos seus poderes para fazer o container cair em cima deles. Você não precisa ficar calculando os carcereiros. Não, não, não. Tem outras criaturas mais poderosas. Os carcereiros são os primeiros bichos que você enfrenta, né? As primeiras coisas. Se os carcereiros não são suficientes poderosos, mesmo tendo algumas resistências, você vai aguentar um container fazendo esse paf, tem uma panqueca, né? Às vezes, você pode resolver uma cena sem necessariamente destruir, mas impedir, né? Uma outra... Eu uso o deus do caos. Ele passa, está sozinho, tem dois carcereiros atrás dele. Aí tem um prédio velho, ele faz o prédio do caos. O prédio é muito velho. Desarga em cima do... Então, você tem isso. Isso tudo tem mecânica. Isso tudo tem como fazer como o container. É intrínseco à narrativa no sistema de jogo. E quando a coisa começa a extrapolar, aí você gasta o recurso. Você tem recurso que você pode gastar sempre, que recuperam rápido, e tem recurso que você gasta quando... Opa, agora eu preciso gastar mais do que esses recursos. Mas eles demoram a recuperar. Basicamente isso. A grosso modo, isso. Eteres, eu confesso que quando eu li sobre o sistema, agora, com a tua explicação ficou um pouco melhor na minha mente, eu fiz relação com o este corpo mortal. Por quê? Porque no este corpo mortal, ele incentiva a gente a pegar fichas de pôquer e fazer apostas. Tem um paralelo com essa ideia de fazer apostas dentro do sistema que é proposto na Epifania? Este corpo mortal foi um dos RBs que eu parei para dar uma olhada. e ele é interessante, ele é um sistema de apostas. Tem muitos jogos, board games, voltando aos board games, que são sistemas de apostas. Você tem... Cada jogador, você tem o seu escudinho para esconder o que você está fazendo. E eu te compro a montar bem isso. Era uma possibilidade, mas eu pensei e falei, isso... Eu falei, isso corre muito risco de dominar o jogo. Porque eu vi o exemplo lá do corpo mortal, aí no final o mestre dizia, o mestre assim, então aconteceu isso, isso, isso. E eu achei isso meio sem graça. Entendeu? Em vez do jogador dizer, eu fiz isso. E outra coisa, embora seja um sistema também simples, ele tem uma escala numérica muito alta. No exemplo lá, ele chegava a cinquenta e tantos. Então, assim, eu achei interessante, mas achei... Acaba que a aposta em si se torna mais importante e a descrição, que é o essencial, foi na mão do narrador. Eu achei assim... É, não... Eu vi ele e falei, não é isso. Não é isso que eu quero. Entendeu? A escala de poder da epiphania, a escala numérica, digamos assim, ela é menor, porque... Eu queria uma matemática simples, uma matemática amigável. Então, assim, você e a sua ficha, você vai ter no máximo seis no seu... no seu aspecto principal. O resto tudo dá mais um. Tudo que você for usar vai dar mais um, exceto o seu domínio primário que dá mais três. Então, você vai... Você gastar tudo que pode gastar, você vai chegar a um quinze, né? Mas isso não é o essencial da epiphania. Porque você tem dois recursos que são drama e destino. E eles alteram tudo. O drama é... Eu gasto o drama, o jogador gasto o drama e assina a narrativa. Ele diz que é uma cena que termina. Olha, isso é interessante. Mas se o jogador fizer uma coisa muito zoada, muito zoeira, estragar a história, aí eu criei uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Se tiver, alguém me fale. Que eu chamo de quebra de narrativa. Eu criei uma coisa chamada quebra de narrativa. Por quê? O grande problema da maioria dos jogos índices, não é um problema, né? Mas uma coisa que eu constato. É que eles partem do pressuposto que todo jogador é bacana, é sem noção, que nem o pessoal que joga com eles. Isso não é a realidade. Sempre tem aquele seu amigo que... Nem é por maldade. Às vezes é porque o estilo dele quer zoar e atrapalha a diversão da mesa. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer fugir daquela coisa do mestre dizer não. Porque a ideia é diga sim e aí, continue. Então, crie a quebra de narrativa. Se a maioria da mesa achar que não ficou legal, a quebra de narrativa. A narrativa volta para o mestre, o mestre continua antes da galhofa que o cara fez. ou o próprio mestre pode gastar drama ou destinos se ele achar que a coisa está muito ruim e retomar a narrativa. Embora, aconselhe a não usar isso se perceber que a mesa está se divertindo. É isso aí. Aceita que dói menos. Adapte-se. Legal. Não é você contra os jogadores. É o grupo contando uma história de forma conjunta. Vou aproveitar, já que a gente está falando de jogadores e envolvimento, mais cedo tu falaste que você fez vários playtests. Como foi a interação com aqueles que te ajudaram a, olha o verbo, playtestar o Epifania e que impressões você conseguiu captar deles que te ajudou a refinar o jogo? Há várias. Os playtests foram fantásticos. os piores foram os primeiros porque a coisa estava engatinhando e eu estava ainda definindo o sistema e cenário um pouco. Onde é que eu ia? Então os primeiros. Mas conforme a coisa, quando eu lancei, isso aí foi antes de eu lançar o playtest. Quando eu lancei o playtest, o material do playtest, já é um material mais pronto. E aí a coisa, parafraseando a Epifania, foi para outro pantamar. E eu tive uma mesa de playtest num evento que o Jorge Valpasso fazia lá na Biblioteca Central, aqui no Rio de Janeiro, que essa aventura que eu narrei, ela se tornou uma aventura do livro. E deu um momento assim, ele nem gastou drão, o jogador nem gastou drão, ele começou a narrar, ele começou a falar. Eu só fiquei lendo. E foi maravilhoso. O Hélio, ele é um dos playtest. Eu falo, Hélio, quando encontrei com o Hélio, quando a pandemia se amanhou, ele comprou um livro de mim, eu falei, cara, sabe aquela cena que você fez? Pois é, ela está no livro. Aquilo que você criou está no livro. Eu transformei na aventura do livro. Aquela aventura foi fantástica, fantástica, fantástica. E ele criou, ele tive uma ideia que não tinha, mas não vou dar spoiler, é uma PDM, é uma NPC que tem na aventura do livro que vai atrás dos personagens, digamos assim, quando eles ainda estão adormecidos. E ela tem uma história diferenciada. E isso foi coisa, quem criou isso foi o Hélio. Eu falei, caraca, que coisa interessante. Eu só criei na hora, qual era o domínio dela. Eu falei, como é que ela escapou disso para poder, já sei. Aí eu virei para ele e falei, ela é a deusa de alguma coisa. Eu não vou dizer aqui para não dar spoiler. E houve uma sinergia ali naquela mesa muito grande, muito boa. Tudo encaixou muito. E várias mesas assim. E a gente usou a epifania em outros cenários. Usamos em supers, mais de uma vez. A epifania é perfeita para supers. Usamos em Tokukatsu. Um amigo meu mestrou. Eu joguei como jogador. Ele pegou a espinha da epifania e tacou o Tokukatsu. Nós éramos vários tipos de heróis de séries japoneses. Então, tinha um tipo gibão, um policial de aço, um negócio assim. tinha um que era tipo um power ranger. E eu era ultraman. Eu era tipo um ultraman. Entendeu? E funcionou. Assim, funciona. Funciona. Mais uma opção, né? Mais uma opção de referência para o jogo. Uma opção. ele tem uma um leque, uma variedade, uma versatilidade muito grande. E dentro, ele fez isso assim, misturando os cenários, os quenos dessas séries com a ideia da epifania. Ele fez um... Porque a epifania trabalha com multiverso. Então, você também tem um multiverso. então, aquilo ali, aquelas séries, aqueles heróis topcats, são um universo. São um universo. E aí, tinha uma ameaça que é uma ameaça que afetava vários universos, inclusive o deles. Foi o Gervásio, grande figura, grande jogador conhecido do Rio de Janeiro, que mostrou isso, que ele é um fã de séries topcats, né? E eu era outro também. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, porque é meio que apelar para a experiência e a vivência do entrevistado. Teles, se alguém quiser desenvolver um jogo hoje de RPG, que conselhos você daria a essa pessoa considerando a tua história em torno da epifania? Faço. Faço. Muito fácil. Primeira coisa, não cria um sistema, cria um cenário. Primeira coisa, cria um cenário. Você pode criar um sistema para ele, mas cria um sistema pensando nesse cenário e não ao contrário. Às vezes pode ser até que dê certo, você pensa um sistema e aí cria um cenário para ele. Mas o ideal é você pensar no cenário. E pense num diferencial. Eu vou pegar um exemplo bem pão-pão, queijo-queijo, como a gente fala. Você quer fazer um mundo de fantasia medieval, fantasia, né? Tá, beleza. Mas, o que o seu mundo tem que faça um cara preferir não jogar D&D em Forgotten e jogar o seu mundo, o seu cenário? Se for um cenário com sistema, qual é o diferencial que ele tem que faça o cara não jogar D&D em Forgotten e jogar o seu sistema em cenário? Ou se for um cenário para D&D, qual é o diferencial que faça ele não jogar ou além de jogar, querer também jogar, vamos supor assim, também o seu cenário e o seu sistema? Então é isso. O Réa, ele é um sistema de fantasia, um cenário de fantasia que eu criei para o D&D, na época da terceira edição. Tô trabalhando nele, é o meu próximo livro, assim espero, né? Vou lançar ele para a quinta edição de D&D. Então, assim, por que que eu vou convencer as pessoas a... O que que o Réa tem e o que o Forgotten não tem? O Réa tem um conflito que o Forgotten não tem e nunca teve e não vai ter, que é monoteísmo versus politeísmo. Esse é o conflito central. Então, qual é o diferencial? É a luta de uma religião que é inspirada na... Inspirado não, é o equivalente à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Em conflito com as religiões politeís inspiradas no panteão greco-romano, no druidismo, né? Também conflito com uma outra religião monoteísta que são os homarianos inspirados nos muçulmanos e você tem a questão... Então, em Réa você tem pessoas, por exemplo, você tem um cara leal, você tem um paladino leal e bom do lado de um paladino leal e mal lutando contra um paladino homariano leal e bom. Então, a questão dos alinhamentos, a questão da ética pessoal, a questão da luta religiosa, da luta ideológica, né? Ela se sobrepõe à ética pessoal e lide com isso. Fora outros conflitos, né? De questões territoriais mesmo, o sobrenatural, os bichos, os monstros, etc, etc, como qualquer mundo de fantasia. Então, assim, esse é um exemplo. Então, assim, você vai fazer um cenário de quê? Qual vai ser o diferencial dele? Ah, ele vai concorrer contra, concorrer no modo de sentido de, né? O meu conselho é não faça fantasia sombria, porque já tem muito cenário de fantasia sombria, né? Você vai Ravenloft, Belregard, é, é, é Simbaron, tá? Espero que o pensamento coletivo finalmente lance, parece que agora vai, né? Então, assim, pensa, né? E aí, esse é o conselho, né? Tem um diferencial. E o segundo é, chegue com o material pronto, pronto no sentido, você não precisa chegar lá com o PDF já diagramado, mas chega com o texto pronto, né? Pra editora ler, né? Às vezes, nesses 20 anos de Rede RPG, às vezes, o mundo já vai, ah, vou te mandar o artículo pra você ver como ele tá, não, não, eu não quero ver como ele tá andando, me manda ele pronto, né? Todo mundo detesta ver coisa em andamento, eu, pelo menos, detesto ver coisa em andamento, me manda pronto, e aí eu vou dizer, ah, refaz isso aqui, melhora isso aqui, né? Eu não sou nem exigente assim, não, tá? Não, mas se eu fosse editor, né? Fosse gastar o meu dinheiro, ou fosse usar a minha estrutura pra fazer um financiamento pra um livro, né? Ele, 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 a ideia tem que, pá, né? e participe dos concursos de cenários, né? A gente tem aí o Muito Abaixo do Oceano, ele ganhou um concurso de cenário e tá sendo lançado pra uma outra editora que não é que fez concurso, então, e trabalho, você tem hoje todas as ferramentas pra divulgar o seu mundo, né? Mas, busca um diferencial, Muito Abaixo do Oceano é bem diferente, né? É um steampunk, é, 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 mais que é romance científico do que steampunk e fantasia, necessariamente, né? Então, assim, busque um diferencial no seu cenário, no seu produto, né? Acho que basicamente é isso. Perfeito. Bom, agora a gente tá se encaminhando pro final, e aí é o espaço das considerações finais, em que você pode comentar alguma coisa que eu acabei não incluindo nas minhas perguntas e que tu acha interessante compartilhar, também, falar um pouco mais dos teus trabalhos, da rede RPG, do próprio Epifania, pra incentivar a galera a ir pra lá e dizer um até logo pra galera, vai lá, o espaço é seu. Finalmente, novamente agradecer ao Rodrigo pelo espaço, tá? Muitíssimo obrigado, porque, embora eu tenha rede RPG, mas, o mundo RPG não se resume à rede RPG, então é muito bom estar nesses outros espaços, mídias diferentes, né? Embora seja tudo pela internet, mas é bem diferente, né? Coisa importante que o Rodrigo não falou, é só R$ 79,90, é baratinho, mais o frete, é claro, entendeu? No site da New Order, é só entrar lá. O livro é modéstia à parte, né? O livro é lindo, e eu posso falar que o livro é lindo porque eu só tinha a ideia, quem fez isso foram os artistas, os artistas são maravilhosos, então o livro é lindo, né? O jogo é fantástico, ele vai, né? E acho que a principal mensagem tem que dizer o seguinte, eu já fui, como alguns de vocês, que só jogavam um jogo, um sistema, um cenário, eu já fui assim, eu já fui assim, todo mundo já foi assim, né? Eu vou te dar um conselho, você não vê só uma série de televisão, né? Você não acompanha só Star Wars, né? Você vê muitas coisas, você vê Star Wars, você vê Marvel, cara, o RPG é muito rico, tem muita coisa legal, você não precisa abdicar de jogar o seu D&Dzinho, de jogar o seu V5, né? Seu Vampiro V5 ou V3, você não precisa abdicar, você continua jogando, mas experimenta outras coisas, você vai ver que são coisas muito legais, né? Hoje, o jogo que eu mais jogo é o Starfinder, por conta da cidade Starfinder, né? Quase toda semana tem uma aventurazinha, que é uma sessão só. Então, assim, né? Temos aí um monte de recursos pela internet, né? E, nas suas experimentações, experimenta-se aqui, Fania, Tor 7990, e você pode jogar fácil, fácil pela internet. Ele é teatro da mente, você só precisa de um Discord, como a gente está usando aqui, você não precisa de Rovind, você não precisa de nada, tá? E, 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 o livro é lindo, só de você, você vai querer ter o livro, entendeu? Você vai querer ter um livro, né? Se eu não fosse o autor, eu com certeza ia ter dois, eu ia comprar um pra usar e um pra ficar, fechadinho, na instante, ainda mais que é barato, né? Então, é isso, pessoal. E, quem comprou, quem está lendo, quem está curtindo, quem está com dúvida, pô, só me procurar, vai lá no grupo da Epifania, no grupo da Rede, joga, só pergunta, eu tiro qualquer dúvida, terei imenso prazer, e me mandem, me contem suas histórias, me contem suas mesmas, me contem sua experiência, o que não deu certo, o que deu certo, o que foi bom demais, né? Conta pra gente melhorar esse jogo, porque eu não quero parar nesse, eu quero, eu quero uma versão capadura dele, né? Agora, a New Order viu que o bichinho é bom, que o bichinho vende, que o bichinho, né? Tá fazendo sucesso, quem leu, quem experimentou, fica doido com o jogo, né? Eu posso falar isso porque, é só a minha loucura, eu me coloco em cima de ombros de gigantes, de caras fantásticas, autores fantásticos, jogos fantásticos que vieram antes, Epifania é só um mapse, digamos assim, pessoal meu, né? Então, eles comprem, experimentem, curtam, né? E venham falar comigo, venham me contar, né? E, principal recado, eu vou ter imenso prazer em autografar os seus exemplares, dia 18 e 19 de junho, lá em São Paulo, eu vou estar na diversão offline, no instante da New Order, para autografar os livros de vocês, apareçam lá para a gente conhecer, conversar, muito papo nerd, muito papo geek, e autografar os seus exemplares, tá bom? Pessoal, obrigado a todos que assistiram até aqui, tá bom? E é isso aí. Show. Marcelo Teles, muito obrigado por ter vindo aqui, participar dessa entrevista. Galera, o recado tá dado, confiro lá, já coloquei o link aí no chat, se puderem, contribuam com o RPG Nacional. Sendo assim, peço para que o Teles, junto comigo, digam até logo pra galera. Pessoal, até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL